OUÇA AGORA Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Hoje é 1º de abril O título de hoje é Preste atenção Leitura bíblica Carta aos Hebreus capítulo 2 Do versículo 1 ao 4 Versículo chave Guia-me com a tua verdade E ensina-me Pois tu és Deus, meu Salvador E a minha esperança está em ti o tempo todo Salmo 25, versículo 5 Em muitos países, 1º de abril É considerado o dia da mentira E muitos gostam de fazer pegadinhas A mentira é muito atrativa para quem a conta Pois ela parece capaz de livrar de maus bocados Outros mentem por sentirem-se superiores Ao saber de uma verdade que a outra pessoa desconhece Ou contam com tanta convicção Que eles mesmos passam a acreditar que aquilo seja verdade Já a pessoa que ouve a mentira em geral Fica furiosa Ou desapontada Ao descobrir que foi enganada A maior parte das pessoas Ao desconfiar que ouviu uma lorota Vai em busca da verdade Afinal, ninguém gosta de ser enganado Ou passado para trás Já no âmbito espiritual Essa busca pela verdade Muitas vezes Não é realizada com o mesmo afinco O inimigo é expert em falsidades E muitas vezes As pessoas Mesmo tendo acesso à verdade Preferem fechar os olhos E continuar acreditando nas farsas de Satanás Afinal A verdade em Jesus Cristo É que todos somos maus por natureza E precisamos de um Salvador Que nos reconcilie com Deus Isso deveria nos impelir A humilhação diante de Deus Reconhecendo que somente Ele é justo e digno E que nosso coração é mau Mas essa realidade Também vai contra o nosso instinto E por isso muitos a rejeitam O texto de hoje Nos alerta a nos apegarmos A nos apegarmos com mais firmeza Ainda às verdades que ouvimos A palavra revelada em Jesus Cristo Para não sermos enganados Levar a salvação em Cristo Jesus A sério Significa aprofundar-se cada vez mais nele Somente Ele lança a luz Sobre todo engano E somente Enraizados nele É que conseguiremos nos libertar Das fraudes E artimanhas de Satanás A verdade pode doer Mas é ela que nos liberta Permaneça na verdade de Cristo Jesus Para ser capaz de resistir As tentações e prazeres deste mundo Somente Jesus é a verdade que liberta Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias Acesse loja.transmundial.org.br